Se liga nessa dica para plantar tomate em garrafa pet e colher muro. Primeira coisa, pega a sua sementinha de tomate e planta ela em uma sementeira para fazer as mudinhas. Aí pessoal, vai pegar a garrafa pet, cortar a tampa dela e fazer vários furinhos para drenagem pessoal. Isso é muito importante. Agora faz um recorte na parte do meio da garrafa, é onde você vai colocar a sua mudinha do tomate. Aí você pode usar a sua terra adubada pessoal, esteco bovino, humus de mioco, adubo em que você tiver da sua preferência. Aí você vai pegar a sua mudinha e colocar naquele furinho que você fez e agora completar de terno. Agora vai passar alguns ganchinhos para prender essa garrafa e agora é só pendurar ela em algum lugar em que você tenha disponível. Então pessoal, fica muito bacana essa ideia e você vai estar produzindo tomate em garrafa pet na sua casa, apartamento ou outros. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no canal para mais um de como esse.